Bom dia gente, hoje já é um outro dia a continuação desse vlogão aí pra vocês Ontem eu fui lá, nós tomamos aquele sorvetinho, viemos embora, estávamos muito cansados Tomamos banho e capotamos E hoje, não sei o que nós vamos fazer ainda Deu chuva, mas não tá chovendo, já tá lindo, maravilhoso Vou mostrar pra vocês como tá o céu lindo Tô aqui na cozinha, na janela da cozinha, por conta da iluminação Agora eu vou preparar um milho aqui pra nós tomarmos café, tem queijo, tem as coisas aí que eu vou botar lá na mesa E é isso, vamos acompanhar aí o dia com a gente Ontem fomos no mercado, fizemos esse só comprinho aqui pra leva, gente Aí aqui, compramos café, essas coisas, né Já tem até café ali E agora eu vou botar o milho, gente, vou encher aqui, ó Vou encher aqui, vou botar o milho, vou descaixar tudo jeitinho Ele tem sal, tá vendo? Aí aqui tem a comida que eu fiz ontem, que eu falei pra vocês, ó Fiz o macarrão com sardinha Só que esse aqui não é do lixo não, tá aqui Olha gente, como o dia tá lá fora Lindo, aqui é da janela da cozinha Tá muito lindo Bem gostoso, bem agradável, ó Perfeito, perfeito Meu povo, já fizemos o milho, ó Delícia, maravilhoso Já papamos E agora vamos pra rua Então, meu povo, agora já tomamos café Barriga cheia e vamos lá Hoje vamos pra praia Curva da Jurema Aqui próximo de casa Vamos passear Vou mostrar tudinho pra vocês E é isso Já estamos de barriga cheia Alimentados E agora prontos pra ir pra rua, né Já vai dar meio dia O sol tá aí estalando Do jeito que a gente gosta É isso Vou mostrando o dia aí pra vocês A gente vai conversando Vou mostrando tudo pra vocês, na verdade Vambora Pronto Tudo chegou Agora a gente está no recaminho Eu, como sempre Com a blusinha branca Com o shortinho E com a sandália de sempre E uma bolsa Então Chegamos, gente Aqui na praia Curva da Jurema Aparentemente olhando assim Lindo O lugar maravilhoso Realmente lindo E muito tranquilo Calmo O que eu percebi aqui Em Vitória Que todas as praias É bem praia pra criança mesmo Uma praia tranquila Uma praia pra você descansar Pra você bater papo Conversar Vim com amigos Família Curtir o dia Incrível Maravilhoso É isso Vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês Olha que lindo Muitos quiosquezinhos À noite isso daqui deve ser maravilhoso Estamos no ponto 14 Da praia Olha Bastante guarda-sol Praia maravilhosa Aqui a areia já não é branquinha Aquela areia Tá vendo? Mas mesmo assim É muito bom Muito gostosa Gente Muito gostosa mesmo Atrás Aqui tem esses patinhos Olha a coisa mais linda Chama pedalinha 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 que se chama? Que é Pra você passear Agora vamos procurar uma mesa Pra sentar Pra sentar Um jeitinho Pronto Vamos ficar nesse ponto aqui Bem em frente aqui O maior gostoso Maravilhoso Escadeirinho Bom dia Obrigado meu querido Obrigada Obrigada Vamos comprar agora um guaranazinho Aqui Estamos aqui gente Muito Muito gostoso Muito gostoso gente Muito mesmo Perindico que vocês vejam Muito gostoso Dá um emo pro canal E aí pessoal Pedir minha irmã Pra ir lá Pra poder ver Quanto é aquele patinho Pra andar Mas vamos ver Quanto é 10 reais por pessoa Caraca Deixa de boa Show Bora Júlio Dá um rolé de pato Gente ali tem uns banquinhos Olha a coisa mais linda Amém Gente Olha lá Vamos no patinho Agora Pedalar Fazer um exercício Isso Aquele moço ali Vamos naquele ali Que é de dois E dá pra Nós duas pedalar Ele não cansa tanto Vamos lá Pode ir Bota o colete Bota os coletes Show Paga o quem Ele aqui Coletezinho Show Já estamos aqui Gente o que eu não malho na academia Eu tô malhando aqui Viu Nossa Amanhã Eu vou atropelar as pessoas Anindo Que os rajusos Olha pra eu Trem bom Viu Estamos aqui de boa Vamos lá Vamos lá Minha gente Olha a outra Olha a outra Não é tu mais não 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 Não é tu de patroa E eu tô aqui ó Já morrendo Ai que delícia Caiu do pato Depois que nós saímos do pato A outra caiu E já molhou o telefone Fiquei embaixo do pato Presa Tá É só isso Que eu queria dizer Gente Gente Vocês não tem noção Não deixaram Botou meu celular Embarca Quase enfartei Mas tudo bem Vamos lá tomar um banho Então viemos Almoçar Chegamos aqui no estacionamento Ali gente É onde estávamos na praia Da curva da Jurema E em frente mesmo Em frente Só atravessa a rua Lá é a praia E aqui É o shopping Vitória Chegamos aqui no shopping já Estamos procurando Algum lugar pra almoçar Mas assim Na praia de alimentação Como a gente não conhece Estamos vendo né E Já já falo com vocês Vou mostrar um pouquinho Daqui pra vocês Esse aqui é lindo 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 Mostra Olha bem grande Shopping Vitória Estamos cheio de areia No pé Eu tô toda molhada Mas tudo bem Vamos lá Gente Vamos almoçar ali Madeira Muito bom E escolhemos ali Pra almoçar Quando chegar lá O fim Tá almoçando direitinho Pobo Acabei de sair De lá Almoçamos Estamos muito cheio Madeira é vida Né gente E é isso Ó Eu não gravei lá Porque eu quero fazer um vídeo É Eu quero fazer um vídeo A parte Só de lá pra vocês Então Eu não quis gravar lá não Vou voltar Pra poder fazer um vídeo Pra vocês E é isso Estamos voltando Pra praia Aqui ó Bem aqui já O Shopping Vitória A gente vai atravessar agora Pra voltar pra praia Chegamos na praia Dessa vez com a barriga bem cheia Comeu bem Ju Muito bem Muito, muito, muito mesmo Nossa já entendi Gente Essa daí é um meme Ambulante Nossa menina Misericórdia E é isso Gente Daqui a pouco Gravo mais pra vocês A gente ia comer ali Ali pra frente No boteco do alemão Só que Não quisemos não Preferi ir lá No Shopping De Aminem Madeira Que era melhor Que a gente já conhecia A gente estávamos querendo Sentar nesses banquinhos Muito lindinho Gente A gente está querendo sentar Gente Acabei de tomar um banho Aqui O tempo mudou Estávamos na praia Só que Começou a fazer Ventar muito Muito mesmo E aí decidimos Vim pra casa Tomamos um banho Já está todo mundo dormindo Está todo mundo lá dentro Dormindo O marido já foi dormir Irmã tomou banho Foi dormir também Estamos todo ardendo Passei o hidratante Aquele hidratante da Nive Que eu falo pra vocês Que eu gosto muito de usar Já passei E agora estou tomando café Comprei esse biscoitinho Vou mudar a câmera aqui Para poder mostrar para vocês Espera aí Comprei esse biscoitinho aqui No mercado ontem De maracujá É um biscoito Amanteigado de maracujá Deixou muito gostoso E estou tomando café E o tempo mudou Está bem dublado Está vendo já E está um frio gente Está muito frio Gente Acabei de acordar Estava dormindo Naquela hora eu comi Aquele biscoitinho E capotei Dormi muito Acordei a gorinha Já está escuro Já choveu Deu aquele sereninho E estava tão friozinho Dormi assim Tum Aproveitei que minha irmã E meu marido Estava dormindo E capotei Gente Aí já mandei mensagem Para o meu irmão Porque ele está Cachável da minha casa Para perguntar mesmo Se está tudo certo Se ele fez as coisas Que eu pedi para ele fazer Lá para mim Mas ele cuida direitinho E é isso Agora eu vou descascar Um aipinzinho Vou fazer na panela De pressão Para comer amassadinho Bem quentinho Com manteiga Amo Amo mesmo E é isso Já choveu Já darou Já fez de tudo aqui E vamos comer Gente Que eu estou com muita fome Pronto gente Já peguei o aipin Agora eu vou cortar ele aqui Rapidinho Botar na panela de pressão Já já falo Minha irmã está fazendo aqui O café dela Aí aqui Já fiz o aipin Vamos comer Com o café Meu marido Vai vir fazer o cachorro quente dele E é isso Saímos para poupar o pão Aqui já está as coisas Estou com o cachorro quente Para a gente jantar Estou botando algumas fotos aqui O marido comprou pão Gente Nessa padaria aqui Chamada Monte Líbano É uma padaria Que tem exatamente Do lado do hotel Que eu estou hospedada Aqui na praia Do ponto de história Gente Essa padaria Tem tudo Absolutamente tudo Que você precisa A qualquer momento A qualquer hora Se eu não me engano Ela é 24 horas Se eu não me engano Mas no período de pandemia Ela está fechando Às 10 Que vira muito boa Pãozinho E é isso Vamos comer Daqui a pouco eu volto Para falar com vocês Lá fora está chovendo ainda Não dá para ver Está bem escuro Mas está chovendo Aqui pelo vírus Dá para vocês Perceberem Ele é piscina Mas fica muito escuro É isso Está um ventinho Bem bom aqui Muito bom Aí aqui Tem umas roupinhas secando Depois eu vou tirar Tudo secando Para não molhar Gente Aqui está fazendo muito frio Muito frio mesmo Estou até com uma Brusinha de manga assim E sabe para onde Estou indo no frio Lá no Chiquinho Comprar o sorvete de novo Porque eu gostei tanto Ontem Que estou indo lá Comprar de novo E botei essa brusinha assim Botei essa calça leg Normal E estou indo lá Vou mostrar para vocês Não sei o que eu vou comprar Hoje lá não Mas daqui a pouco Eu falo com vocês de novo Gente Essa rua que Nós estamos Tem tudo 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 E o vídeo de hoje foi Espero que vocês tenham gostado Agora eu vou descansar Porque eu estou muito cansada Gente Hoje foi demais A Curva da Jurema É uma das praias mais lindas Que tem aqui No centro de Vitória Quem puder vir visitar Vem Vocês não vão se arrepender Lá é muito lindo E é isso A gente está muito cansada Estou toda ardendo E amanhã Vai ter muita coisa aí Para a gente E vocês vão acompanhar tudo Claro Um beijo no coração de vocês Até o próximo vídeo Ou melhor A continuação desse vídeo aqui Beijo E fui E foi